Eficiência e rapidez na hora de salvar vidas. O transplante inédito na América Latina, acompanhado pela nossa equipe. Não sabemos tudo o que vai acontecer, mas agora nós vamos para o centro cirúrgico. É uma coisa importantíssima. A história impressionante da única sobrevivente brasileira a receber cinco órgãos de uma vez só. Lutei muito. Quem não sabia da minha história, não achava que eu estava grávida. Não consigo ficar sem ela, não. É, tudo. Uma recuperação que está surpreendendo até os médicos. Ficou quase três anos sem poder sair, ir na rua. Isso, fazer coisas simples. Mas como será que ela vive hoje? Sua rotina já voltou? A prova de amor no momento mais delicado da vida. Para uma esposa fazer tudo isso, ela já deu o coração para ele. Deu o coração para ele, agora eu vou dar o meu rim. Registramos o antes e depois da cirurgia que deu ao Sérgio uma nova chance. Mas eu estou com medo, hein? Boa jornada para vocês, viu? Vai dar tudo certo. Vai com Deus. No Câmera Record, neste domingo, logo depois de A Fazenda Nova Chances. E aí E aí E aí E aí E aí